Amém Glórias ao nome de Jesus Cristo Deus abençoe a sua vida Nós estamos aqui mais uma vez Para falar de Deus Para falar sobre as maravilhas que Deus tem Para mim e para a tua vida Nós temos a responsabilidade diante de Deus De não despeçarmos o nosso tempo O tempo do Senhor com coisas vãs Então quando eu perco o sono Quando eu na madrugada estou sem sono O que é que eu faço? Eu venho aqui para esse lugar aqui Fica ao lado do meu quarto Aqui é a minha biblioteca Eu tenho aqui por trás dessa biblioteca Outro quartinho com muitos livros É porque não cabe tudo aqui E eu venho exatamente para Ouvir a voz de Deus Para estudar a palavra dEle Para aprender, para ensinar Para ter o que ensinar as pessoas A palavra de Deus é algo muito profundo, queridos Ela é algo tremendo Que a gente, por mais que estude A gente nunca vai conseguir dizer assim Não, eu sei o bastante Você nunca sabe o bastante Porque o manancial da palavra de Deus É riquíssimo, né? Então nós temos Quanto mais você estuda Mais coisas você tem para estudar Então a minha alegria É vir aqui para este lugar Eu estou aqui colocando aqui no Facebook Compartilhando com os irmãos Viu? Só um instantinho aí Que eu só vou estar acendo o Face aqui Porque eu quero compartilhar com os irmãos O Face, né? Para que eles também estejam conosco Essa madrugada E eu agradeço a Deus por sua vida Por você estar aqui Me ouvindo A gente está interagindo, né? Eu vou colocar já aqui Alguns comentários Algumas perguntas Que vocês Quiserem fazer E se eu souber responder Eu vou responder Se eu não souber Eu serei honesto o suficiente Para dizer Não sei Vou pesquisar E depois lhe respondo Eu não serei irresponsável Para dizer Não, eu sei tudo Não, não sei tudo Mas hoje Nesta nossa Reunião Aqui nessa madrugada Eu queria falar sobre As vezes que a gente Deixa de ouvir A voz de Deus E aí alguém pode dizer assim Pastor, mas Somos filhos de Deus E Como é que o inimigo Vai nos tentar A ponto De fazer com que a gente Não escute a voz de Deus É Mas há um momento na vida Em que você É tentado pelo inimigo Para não ouvir a voz de Deus E isso pode ser Muito perigoso Para você Eu vou mostrar Para vocês na Bíblia Um momento em que O rei Davi Não ouviu a voz de Deus Deus usou Joabe O comandante do exército dele Para falar com ele E Davi Deixou de ouvir a voz de Deus Para ouvir a voz do inimigo Isso mesmo A voz de Satanás Vou mostrar na Bíblia isso aqui Deixa eu registrar aqui A presença de alguns irmãos queridos Que estão conosco A Patrícia Freire A Dalva Marques Adriana Steffen Solange Soares A Gracilinaria Glacilinaria Glacilinaria Não Glacilina Mária Glacilina Mária Eu acho que só tem você com esse nome Querida Igual a minha esposa Minha esposa chama-se Jó Sanetti Com dois S Eu já estou com ela Minha esposa está comigo Há 20 Vai fazer 23 anos E nunca vi ninguém com o nome dela Jó Sanetti A Fátima Belos Laços O João Pedro Carmo e Lúcia A Leonardo Davi Lopes A Célia Do Carmo A Michelle Silva A Laí Bueno Do Bonfim Buenos dias Belicione Amém Glória Aleluia Que na Espanha Solás Ela está dizendo que na Espanha São 8 horas e 8 minutos A Laí Bueno Do Bonfim Mora na Espanha Amém Querida Deus abençoe a sua vida A Maria Oliveira A Simone Rodrigues A Janaína Lima A Lola Lola Edith Deus abençoe Santos Silva Márcia A Maria Lídia Macedo A Jane Cleide Maurício Manso Né Alexandre Gentil Débora Nobre Carmo e Lúcia Meu Deus Quanta gente boa Maria Lídia Aeronaldo O Laí Bueno Quem mais? Sônia A Sônia colocou no canal dela Sônia eu creio Que bom que você crê Jesus Cristo disse assim para Para Tomé Tomé você creu porque viu Felizes serão aqueles que crerão sem verem Amém Janaína Lima Adriana Oliveira Raimunda Pereira Tem muita gente boa aqui Muita gente Débora Dias Sônia Catarina Cavalho Miriam de Oliveira Raimunda Pereira Regina Ferreira Maria Lídia Todos vocês um grande abraço aí Viu? Mas vamos Vamos ver a hora em que Davi Que era um servo de Deus Que conhecia Deus Deixou de ouvir a voz de Deus E por que Deus não gostou? Porque ele ouviu a voz do inimigo E porque ele desprezou quem Deus era na vida dele Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas Era um homem que se Deus não tivesse Entrado com providência na vida dele Não ia passar de um pastorzinho por detrás das malhadas E não só por detrás da malhada Por trás do monturo Monturo é lixo Davi Ele vivia nos campos de Boaz O seu pai era Jessé ou Belemita Porque Belemita Porque morava em Belém E Davi O rei Davi Filho dessa prostituta grega Quer dizer De um desvio de conduta De seu pai Jessé amparou ele Mas ele não foi aceitado dentro da casa Davi tinha sete irmãos homens Se tinha irmãs mulheres A Bíblia não narra Mas tinha sete Desses sete Tinha Eliabe Samai e Abinadabe Que eram soldados do exército de Saul E que não aceitavam Davi Como filho E nem como rei Só foi aceitar Depois dos seis anos Que Davi reinou em Hebron E assumiu realmente o reinado de Israel Eles tiveram que aceitar Porque não tinha outra forma de não aceitar Porque agora Davi era realmente rei De toda Israel E eles tiveram que se curvar Perante ele e reconhecer Mas Davi cuidava do monturo O lixo da casa de Jessé Que ficava mais ou menos A cinco quilômetros Dos campos de Boás Quem limpava era Davi Davi vinha uma vez por semana Na casa do pai dele Limpar o lixo E voltava lá Para morar sozinho Nos campos de Boás Onde ele vigiava Onde ele olhava As ovelhas do seu pai Naquele lugar Onde ele matou leão Matou urso Matou outros predadores Que queriam pegar As ovelhas Isso está narrado No capítulo 17 De 1 Samuel Então Davi diz Deus o senhor me tirou De trás dos monturos O senhor me tirou Por detrás das malhadas Quer dizer Eu era um pobre coitado De um De um Pastorzinho de ovelhas Mas o que chamava De Deus em Davi Era adoração Davi era um adorador Por excelência Davi para onde ele ia Carregava sua harpa Era sua companheira E isso adorava a Deus Porque a palavra de Deus Diz que Deus habita No meio dos louvores E pelo fato de Davi Ser um adorador Deus o amava E o amava de uma forma Tão tremenda Que todas as vezes Que Davi pecou Deus o perdoou E disse Davi um homem Segundo o meu coração Então na verdade A obediência O temor de Davi Conquistou o coração De Deus Mas aqui amados Em 1ª Crônicas Capítulo 21 Se você tiver Com a Bíblia Aí perto Pode abrir Nós podemos esperar Para falar sobre Esse momento Em que Davi faz algo E Deus o castiga Mas por que Deus castigou Davi Se Deus amava Tanto Davi Porque a palavra De Deus Diz que Deus castiga Todos quanto ama Então as vezes Você está passando Por um processo De castigo Não fique triste não Fique alegre Porque se Deus Está te castigando É porque ele te ama Se Deus está Permitindo algo Na sua vida Era para te aperfeiçoar Eu sempre gosto De dizer para os irmãos Assim Deus ele não precisa Preparar o teu milagre Ele não precisa Preparar a sua bênção Por que? Porque Deus ele Cria tudo Nada Ele traz a existência Que não existe Então para Deus Determinar a vitória Na sua vida Isso para ele é fácil O que Deus precisa fazer A tua vitória Já está pronta Entenda isso A sua vitória Já está pronta O seu milagre Já está pronto A sua bênção Aquilo que você Tem pedido a Deus Já está pronto Para Deus te entregar O que Deus vai fazer É te preparar Para receber Essa bênção Uma comparação Simples Mas muito aceitável É de que Um profissional Ele se prepara Ele se especializa Em alguma área Para ter um salário Digno Um médico Por exemplo Um médico Cardiologista Que cuida de coração Ele vai fazer medicina Durante seis anos E depois fazer Uma especialização Em coração Provavelmente um ano Ou dois Ou três Não sei quanto tempo é Porque eu não tenho Porque eu não tenho Conhecimento disso Mas sei que tem A especialização Não só no coração Mas os outros Médicos de ossos Traumatologista E outras Outras Especializações médicas Ele se especializa Primeiro ele se prepara Para receber o seu salário digno O hospital está lá O emprego está lá Os pacientes estão lá A bênção está lá Para ele trabalhar E ganhar o pão De cada dia dele O salário digno Realizar o sonho dele De ser um profissional Bem remunerado De ser médico Mas ele primeiro precisa Se preparar Então nós queremos Às vezes as coisas Sem estarmos preparados O que é que ia acontecer Se Deus não fosse sábio E entregasse Nas nossas mãos Algo que não estamos Preparados para receber Nós não íamos Saber cuidar disso Nesse momento aqui Davi não soube cuidar Do que Deus deu a ele Deus tirou Davi De trás das malhadas Deus tirou Davi De trás do monturo Deus tirou Davi Dos campos de Boaz E mandou ele Para onde? Para as montanhas Para as cavernas De Adulão Ele passou 17 anos Na luta Perseguido pelo exército De Saúl Teve que se aliar Aos seus inimigos Aos filisteus Nas cavernas Ele olhava Eleva meus olhos Para os montes De onde virá O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Ele sabia que só vinha de Deus Não vinha mais ninguém O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Até Deus levantar Aqueles 400 homens Para ele formar um exército E com esse exército Conquistar O trono de Israel E Deus Chegou uma época Que Deus disse assim Davi Tu não está preparado ainda Tu vai ficar mais 6 anos aqui Sendo rei Só da região de Hebron Era uma região pequena Tu vai reinar Só aqui em Hebron Depois desses 6 anos Que você aprender a reinar aqui Eu vou te colocar lá No trono de Israel E aí tu vai reinar em Israel Porque há uma preparação Queridos Há uma preparação Por isso que você vê na internet Você coloca no Youtube Os milionários da Mega Sena E você vai ver Que muitos ficaram pobres Mais pobres do que o que eram Ganharam milhões Mas não estavam preparados Para administrar esses milhões E traçalhou tudo Acabou com tudo Porque não estavam preparados É como um jogador de futebol Que ganha milhões E você sabe Vários exemplos Garrincha É um exemplo disso E outros mais Que ganharam milhões E morreram miseravelmente Na pobreza Por quê? Porque eles sabiam jogar bola Mas não sabiam administrar Eles estavam preparados Para administrar O que ganharam Então quando Deus Vai nos dar uma bênção Ele nos prepara Para receber essa bênção Não é a sua bênção Que ele está preparando Ele está preparando você A mim Para nós recebermos a bênção Porque se não estivermos Preparados com sabedoria Para discernir Para entender Que a bênção de Deus Vem sobre as nossas vidas E nós não temos que usar isso Para humilhar ninguém Para colocar um jugo pesado Sobre ninguém A gente tem que usar isso Para abençoar as pessoas Se a gente não entender isso Não dá certo Por isso que Deus nos prepara E sabe como é que Deus nos prepara? Nos humilhando O trabalhar de Deus Começa pela nossa humildade Humildade Davi teve que ficar fugindo Para ser rei de Israel E outra coisa Davi acreditou na promessa Porque Davi poderia ter ido embora Para outro país Para outro lugar Mas ele ficou na região de Israel Até mesmo quando O príncipe filisteu Sikol Deu a eles Iglarque Para ele morar Mas ele ficou na região de Israel Ele combatia os inimigos de Israel Nas fronteiras de Israel Davi Ele foi fiel à promessa Deus me ungiu rei E um dia ele vai me colocar Sobre esse trono Porque a promessa Quem fez foi Deus Aleluia E ele ficou ali E José Treze anos na peleja Entre prisões Mercado escravo Humilhações Mas ele acreditava Que o Deus que lhe servia Um dia Um dia ia tirar ele Daquela situação Será que Deus Estava preparando O trono do Egito Para entregar José Como governador Ou Deus poderia Simplesmente Colocar ele lá A hora que quisesse Poderia Mas Deus primeiro Preparou ele Para ele ser humilde Sabe para quê? Para ele perdoar Os irmãos dele Você vê que Quando José Tem seu pai Jacó morto Seus irmãos Pensam que ele vai Agora se vingar deles Ele diz Não Vou cuidar de vocês O mal que vocês Me fizeram Se transformou em bênção Para mim E para vocês Ou seja A bênção que Deus Deu a ele Ele dividiu Com seus irmãos Davi fez a mesma coisa Você não vê na Bíblia Registro nenhum De Davi Humilhando Eliabe Samar Abinadab Seus irmãos Não Você vê Davi Repartindo Quando ele voltou Quando foi enfrentar Os amalequitas E pegar de volta A sua família E as coisas Que os amalequitas Tinham tomado De Ziglar Ele Apesar que uns Não foram com ele Só uma pequena Quantidade de soldados Foram com ele Recuperar Mas ele abençoou Até os que ficaram Contra a vontade Dos que foram Mas ele abençoou O crente O crente que é sábio A mulher crente Que é sábia Ela sabe Que a bênção Que Deus dá a ela Não é só para ela Deus quer que haja Compartilhamento Que você divida Suas bênçãos Amém Então vamos lá Se você já está Com Bíblia Já abriu Né A A irmã O irmão Geneilton Reis Palavra forte Pastor Raimunda Cristina Saraiva Deus abençoe Então preste atenção Nessa palavra aqui Porque essa palavra É uma palavra Que vai servir Para mim Para você Porque a palavra De Deus É uma espada De dois gumes Que corta lá E corta aqui Quem está pregando Entregando a palavra Também está recebendo A palavra de Deus Ela corta para todo lado É verdade? E no capítulo 55 Se não me engano Deixa eu ver se é Não quero informar errado A vocês Capítulo 55 De Isaías Do profeta Isaías Eu acho que é 55, 11 Eu tenho Eu tenho Uma memória muito boa Com a palavra de Deus Acho que é 55, 11 Deixa eu ver meu pai É 55, 11 De Isaías De Isaías, viu Isaías capítulo 55 Versículo 11 Diz assim Assim será a palavra Que sair da minha boca Ela não voltará Para mim vazia Antes fará O que me apraz Deus está dizendo A minha palavra Não volta vazia Ela vai fazer aquilo Que me dá prazer Prosperará naquilo Para que eu enviei O que é que dá prazer A Deus? Salvar os pecadores Ganhar as almas Então preste atenção Está aqui Primeira crônica Capítulo 21 Olha o que diz A palavra de Deus Na epígrafe No título desse capítulo Está escrito assim Davi numera o povo E Deus o castiga O que é numerar? É mandar contar ao povo Quantos habitantes Tem Israel Mas Davi não queria saber Aqui especificamente Quantos habitantes Tem Israel Davi queria saber Quantos homens Poderiam ir para a guerra Com ele Puxar da espada Quando você vê Na Bíblia dizendo assim Quanto Havia 3 mil homens Que puxavam da espada Quer dizer 3 mil homens Preparados para a batalha Preparados para a guerra Então Davi Manda contar Esses homens Ele queria saber Que tamanho era o exército Que ele podia contar com ele Por que Deus não gostou? Porque ele fez isso Incentivado pelo diabo E por que ele mandou Contar aos homens Como é que um pastor De ovelhas Que vivia de trás Das malhadas De trás dos monturos Deus levanta Coloca ele no trono de Israel E ele agora Precisa contar Com quantos homens Podem contar Ele bastava contar Só com Deus Não foi Deus Que colocou ele lá? Então presta atenção Então Satanás Se levantou Contra Israel E incitou Incentivou Davi A numerar Israel E disse Davi A Joab E aos maiorais Do povo Id Contai a Israel Desde Beceba Até Dan E trazei minha conta Para que eu saiba O número deles Davi queria saber Com quantos homens Ele podia contar Para batalhar com ele E Deus deve ter dito Davi Não estou te entendendo Eu te coloquei No trono de Israel Você não tinha homem nenhum Você era o pastorzinho De ovelhas Te dei tantas vitórias Ninguém te machucou Ninguém te feriu Ninguém derramou Seu sangue E agora você está Querendo contar Os homens Quer dizer que você Não quer contar Mais comigo não? Eu estou falando Assim como Deus Estivesse falando Estou aqui contextualizando O pensamento Do eterno Deus Quer dizer que você Não quer contar Mais comigo não Eu não sirvo mais não Agora você quer Os homens Para lutar do seu lado É isso Davi Eu imagino que Deus Deve ter pensado Desse jeito Aí diz Versículo 3 Então disse Joab Joab era o comandante Do exército Davi Então disse Joab O Senhor acrescente Ao seu povo Cem vezes tanto Como é Porventura ao rei Meu Senhor Não são todos Servos de meu Senhor Por que procura isso Meu Senhor Por que seria isso Causa de delito Para com Israel Joab entendeu Que Davi Mandando contar Ao povo Davi estava desconfiando Do povo E aquilo não precisava Porque ele podia Contar com o povo Versículo 4 Porém a palavra Do rei prevaleceu Contra Joab Pelo que saiu Joab Passou por todo Israel Então voltou Para Jerusalém E Joab Deu a Davi A soma do número Do povo E era todo O povo de Israel Era todo Deixa eu ver Era todo O povo de Israel Um milhão E cem mil homens Dos que arrancavam Da espada E de Judá Quatrocentos e setenta mil homens Dos que arrancavam Da espada Porém os de Levi E Bejamim Não contou Entre eles Porque a palavra Do rei Foi abominável Joab Joab Não gostou Do que ele fez E esse negócio Também pareceu Mal aos olhos De Deus Pelo que feriu A Israel E esse negócio De mandar contar Os soldados Pareceu mal Aos olhos De Deus Deus não gostou Você sabia Que nós Nós crentes Quando a gente Tem um problema E a gente Fica buscando Ajuda Em todo lugar Esquece Deus É como se ele Não existisse Você sabia Que ele não gosta Ele não gosta Em primeiro lugar Devemos buscar a Deus Porque quem vai mover O coração De quem pode Te ajudar É Deus Deus quando ele quer Ele manda o ímpio Te ajudar Qualquer um Recebe a ordem De Deus E cumpre Seja ele quem for Os ateus Os agnósticos Os macumbeiros Seja lá quem for Quando Deus ordena Ele faz Então Nós devemos Primeiro procurar A Deus E aqui Conta aqui Então disse Davi A Deus Gravemente Deus Pequei Em fazer Tal coisa Estou lendo Versículo 8 De 1ª Quânticas 21 Então disse Davi A Deus Gravemente Pequei Em fazer Tal coisa Porém Agora Ser servido Tirar A iniquidade Do teu servo Porque procedi Mal Procedi Loucamente Na tua presença Ele disse Eu fui um doido Senhor Davi disse Eu fui um louco De contar Os saudáveis Não precisava Disso O Senhor É comigo Falou Pois o Senhor A Gade O vidente De Davi Dizendo Vai Fala Davi Dizendo Assim diz o Senhor Três coisas Te proponho Escolhe uma delas Para que eu Te faça Deus disse Sim Davi Você está pedindo perdão Mas eu vou colocar você Em três situações Você vai escolher as três E Gade Veio a Davi E lhe disse Assim diz o Senhor Escolhe para ti Ou três anos De fome Ou Que três meses Te consuma Diante dos teus adversários Fique três meses Na peia Os adversários Enfrentando ele Os adversários E a espada De teus inimigos Te alcance Ou que três dias A espada do Senhor Isto é A peste na terra E o anjo do Senhor Destrua todos os termos De Israel Vê pois agora Que responda Ei de levar A quem me enviou O vidente de Deus Diz Diga Davi O que é que você quer Porque eu tenho que levar A resposta para Deus Você quer ficar Três meses Na mão dos seus inimigos Com a espada deles Prevalecendo sobre você Olha aqui A proposta Meu Deus Está vendo Ou três anos Você quer três anos De fome sobre Israel Três meses Com a espada Dos teus adversários E a espada Dos teus inimigos Te alcance Ou três dias Que a espada do Senhor Isto é A peste na terra E o anjo do Senhor Destrua todos os termos De Israel Vê pois agora Qual é a tua resposta Porque eu tenho que levar Para Deus Versículo 13 Quem está entrando agora Na live Eu estou lendo Primeira crônica Versículo 21 Agora versículo 21 Agora versículo 13 Mas que eu não caia De Ornã De Ornã De Ornã Davi a Deus Então disse Ornã Ornã a Davi Toma para ti O holocausto sem custo Ele estava dizendo Com fogo do céu Do Ornã a Davi Mas deu um castigo nele Porque ele ouviu a voz Do inimigo A voz do diabo Um crente Escute Preste atenção Um crente Como eu Como vocês Que estão comigo na live Vocês que vão ver Esse vídeo posteriormente Nós não podemos Queridos Nas horas Nas dificuldades Da nossa vida Questionar Deus Não sei o porquê Isso está acontecendo Porquê isso Porque eu não mereço isso Não merece Não mereço São palavras que Deus Não aceita Porque Jesus Também não merecia A cruz do Calvário E foi para o Calvário Para salvar a minha Você A única coisa Que a gente tem que fazer Igual Davi fez aqui Davi agiu certo Davi disse Eu quero a tua misericórdia Pai Pai Eu estou passando Por essa situação Mas eu preciso Da tua misericórdia Davi não tirou O olhar dele de Deus Se ele tivesse tirado Tinha sido morto Ele ficou na presença De Deus Glória a Deus Por isso Isso é muito importante A gente lembrar Que Davi Não abriu mão De estar perto de Deus Mesmo sendo castigado Você já viu Aquele Aquele filhinho Que nós temos Eu creio que Entre as pessoas Que aqui estão Tem muitas Que são casadas São pais Mães E família Nosso filhinho Quando a gente Diz que vai castigar Não papaizinho Não mamãezinho Não bate em mim Não Não bate em mim Não Dói Dói Davi fez isso Com Deus Há um salmo Eu não me lembro Não me recordo agora O título do salmo Mas depois eu vou É porque são tantas coisas Na Bíblia Mas tem um salmo Que Davi diz assim A Deus Senhor me castigue-se Mas usa da tua misericórdia Porque eu sou fraquinho Se eu morrer Quem é que vai te adorar? E essas coisas Agradavam o coração de Deus Lá no capítulo 33 De Êxodo Quando Deus Disse a Moisés Que ia matar o povo Para fazer dele Uma granitação E ele clamou a Deus Dizendo Não Senhor Não faça isso O que vão dizer Do Senhor Ele zelou Do nome de Deus E clamou por aquele povo E Deus perdoou E Moisés disse Se o Senhor está com raiva da gente E não quer ir com a gente Não nos tire desse lugar Não nos faça sair daqui E Deus tinha dito Que ia mandar um anjo Mas Moisés disse Não, nós não queremos anjo Nós queremos o Senhor Se o Senhor não for conosco Nos deixa morrer neste lugar Não nos tire daqui A gente só quer ir Se o Senhor for com a gente E aí Deus gostou E disse Tá bom Moisés Eu não só irei Mas também te darei vitória E destruirei os amigos Os inimigos que tiver pelo caminho Eu os enfrentarei com você E aí Moisés aproveitou Aquele momento De intimidade com Deus Porque o crente Quando tem intimidade com Deus Prode usar dessa intimidade Que a benção é grande Na vida dele Naquela hora Moisés disse Deus me mostra a tua glória Ele queria ver o rosto de Deus Me mostra a tua glória A tua grandeza Deus disse Moisés você não pode me ver não Filho Você é pecador Se você me ver Você morre Mas eu queria tanto Ver a tua glória Ele disse Então faça assim Fica na fenda dessa rocha aqui É lindo não é isso Tá em êxodo 33 Fica na fenda dessa rocha aqui Que eu vou passar E você vai me ver pelas costas E Deus passa E Moisés vê a glória De Deus pelas costas Isso nos prova Que quando nós Temos intimidade com Deus Ele faz aquilo Que nos agrada Ele tem prazer Em estar perto de nós E Moisés estava Em aflição no deserto Com aquele povo todo Imagina aí Quase 3 milhões de pessoas E recebendo de Deus O maná As codornizes A água que brota da rocha Os oásis que Deus criava No meio do deserto Pra eles descansarem Na total dependência de Deus Deus quer que você Dependa dele 100% Que você esteja Na presença dele 100% Entregue a sua vida a ele 100% Isso é algo Que Deus ama demais Né Deixa eu falar Sobre a outra Uma outra passagem da Bíblia Davi Eu quero falar sobre Davi hoje Davi ele No palácio de Davi Lá em Jerusalém Eu conheci o palácio dele lá Coisa linda Tremenda Muito bonito Palácio de Davi Inclusive nós Se Deus permitir Se for vontade do Senhor Me der vida E saúde Eu estarei lá No dia 20 de novembro De 2020 Essa caravana Está sendo formada Pela irmã Aninha Da Atalaiatu Muitos irmãos Que acompanham O pastor Chico Chagas Acompanham o ministério Não acompanha eu não Vocês acompanham Jesus Não acompanham eu não Porque eu não tenho nada Para dar a vocês O que é que eu tenho Para dar a vocês Eu não tenho dinheiro Não tenho nada Tudo que eu tenho É de Deus O que ele me dá A coisa mais importante Que eu tenho Irmãos Eu sei que isso é importante Para mim Eu sei que é importante Para aqueles que Se inscrevem no nosso canal É um Um pequeno conhecimento Bíblico Que Deus nos deu Depois de muitos anos De estudo De formação teológica Deus nos deu isso E eu tenho procurado No meio do estudo bíblico Não perder a minha comunhão Com o Espírito Santo Porque quando você Começa a estudar Muitas opiniões De teólogos De Matheus Rembrandt De Oral Wisbert De Norma Champley Esses homens grandes Da Bíblia Se a pessoa Não tomar cuidado Ela vai se perder No meio de tudo isso E perder a fé Porque você deve estudar A Bíblia Deve É importantíssimo Por isso nós temos aí A Escola Teológica Pão da Vida Que até agora Já está com um vídeo novo Se inscreva Escola Teológica Pão da Vida É um curso de teologia Totalmente grátis Hoje foi criado O WhatsApp Da Escola Teológica Pão da Vida Para você tirar suas dúvidas Comigo Com o Pastor Henrique Com o Pastor Gabriel Com a Pastora Ângela Nós estamos à disposição Da Escola Teológica Pão da Vida Tudo de graça Você não vai pagar nada Se você mandar o e-mail Para nós O seu e-mail Vai ser cadastrado E nós vamos enviar Para você as apostilas Para você imprimir Formar o seu curso O seu livro O seu módulo Aí na sua casa Deu Escola Teológica Pão da Vida Você bota Escola Teológica Pão da Vida Você vai entrar no canal Inscreva-se no canal É o principal Inscrever para quê? Inscreva e marque o sininho Porque quando você marca o sininho Toda vida que entra um vídeo novo Você é avisado Que chegou um vídeo novo É Amém A Lucinete está dizendo Ganhei a madrugada Com mais uma oração Glória a Deus Então preste atenção No estudo da teologia Que quer dizer Teo Deus Logia Estudo Estudo de Deus A gente tem que tomar muito cuidado Para não perder a comunhão com Deus Porque as muitas letras Matam o espírito E nós temos que Usar o estudo Para cada vez mais Termos comunhão E intimidade com o Espírito Santo De todos os livros Que você pode ter O melhor livro É a Bíblia Sagrada Nas suas mais diversas versões Para você entender bem a Bíblia Eu vou mostrar para vocês Aqui uma Bíblia Ela já está velhinha Está aqui Essa é uma Bíblia Na nova tradução Na linguagem de hoje Bíblia É N-T-L-H Bíblia Na nova tradução Da linguagem de hoje Essa Bíblia É muito boa Porque Ela simplifica o ensinamento Ela é uma Bíblia Que você vai ler E vai entender melhor Eu estou aqui Eu gosto muito Eu gosto muito Dessa Bíblia aqui Essa aqui Essa pretinha aqui É para onde eu vou Eu levo Ela é toda marcada Toda marcada Que eu digo assim Olha Toda Toda grifada Está vendo Toda grifada De lápis Amarelo Olha Toda grifada Eu grifo as passagens Então Essa aqui é a Bíblia Que eu prego com ela Essa aqui é uma Bíblia Na tradução de João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida Eu gosto muito dessa Bíblia É a Bíblia que os crentes Mais gostam Essa aqui E essa minha É uma Bíblia Que tudo que Jesus Cristo falou As palavras de Jesus Estão assim Olha Em vermelho Está vendo A vantagem é porque Você sabe o que Jesus falou Tudo que estiver em vermelho Foi palavras que saíram Da boca de Jesus Então isso ajuda você A compreender o que Jesus falou E o que os outros discípulos falaram Que as outras pessoas disseram Né É uma Bíblia muito boa Essa também Então Eu tenho aqui umas As vinte e poucas Bíblias Aqui vocês estão vendo aqui Isso aqui tudo é Bíblia Aqui em cima Tem outras Bíblias Bíblias de estudo Bíblias comuns Bíblia Da família Bíblia ideal Bíblia atual Bíblia Não São muitas Bíblias Né É bom você ter muitas Bíblias É Mas no meio de muitas Bíblias Você tem aquela Que você ama de verdade Aquela que você escolhe Para andar com você Eu só ando com essa pretinha aqui Para onde eu vou Ninguém me vê sair sem ela Quando eu vou sair no carro Já pego ela Boto no painel Para onde eu vou eu levo Né Carrega ela comigo Tem uma Muito grande Inclusive aqui Tem aqui Mandei colocar aqui Pastor Chico Chagas Grifado aí Está vendo Olha aí Pastor Chico Chagas Para quê? Para ninguém carregar Porque Uma vez Eu tinha uma Dessa mesminha Dessa mesminha E eu deixei Numa clínica aqui Que eu fui visitar E esqueci lá E ela estava Toda marcada Toda grifada Rapaz E Quando eu cheguei em casa Falei Nega Deixei minha Bíblia Lá na clínica Voltei correndo Quando cheguei lá Tinha um morador Da clínica Com a Bíblia De baixo do braço Aí eu cheguei Falei Essa Bíblia é minha Ele disse Não é minha Essa aqui não deu o senhor Mas não É minha Aí eu fiquei com dó De tomar dele E deixei com ele Mas fiquei com muita dó De mim também Que eu sofri um bocado de dia Eu queria muito bem Essa Bíblia Amém O pessoal diz assim Vocês crentes Idolatram A Bíblia Claro É a palavra de Deus A Bíblia É a representação De Jesus Jesus é o verbo O verbo é a voz Jesus é a voz De Deus Então Jesus Ele está No meio disso tudo Eu queria abordar Aqui Um tema Um pouco polêmico Que a gente tem falado Sobre isso E as pessoas Têm feito muitas perguntas Sobre isso Minha irmã colocou o que? Pastor como faço Para comprar esta Esta Querendo o senhor Mostrou aí Com tudo que Jesus falou Se possível me oriente Pronto Você chega numa Numa livraria E diz assim Eu quero uma Bíblia Daquela que Tudo que Jesus diz Está grifado de vermelho Eles já sabem As pessoas das lojas Que trabalham Vendendo Bíblias Eles já sabem Quando você disser Eu quero uma Bíblia Daquelas que Tudo que Jesus disse Está escrito em vermelho Eles já sabem Ele já vai lhe dar Uma dessa E aí você Tem a questão Da Da cor da capa Que aí Fica a sua escolha Não muda nada Entendeu? Pronto Olha Olha essa aqui Deixa eu lhe mostrar O que é que está escrito nela Quando você abrir a página Essa aqui Essa minha Bíblia Tem a arpa cristão Presta atenção Está aí Você está vendo aí Que ela Está bem fora Deixa eu botar mais para cá Deixa eu ver se é para cá Não é para cá Para cá Pronto Olha só o que é que está escrito Aí nela Olha Edição com letras vermelhas A Bíblia sagrada A arpa cristã Letra gigante Edição com letras vermelhas Está vendo lá? Olha lá embaixo Edição revista e corrigida Está vendo? Traduzida em português Por João Ferreira de Almeida Edição revista e corrigida Aí abaixo da arpa cristã Tem letras gigantes Que a gente está velho Tem que ter uma Bíblia Com letra maior Eu aconselho você Comprar também com letra maior Porque não força tanto A sua vista E embaixo tem edição Com letras vermelhas Então se você chegar e dizer assim Eu quero uma Bíblia Com edição de letras vermelhas Ele já sabe que tudo Que Jesus disse Está em vermelho Isso vai ajudar você Por quê? Porque quando eu abro aqui Nos evangelhos Quando eu abro aqui Por exemplo Vamos supor Especialmente nos evangelhos Quando eu abro aqui Em João capítulo 8 Olha Tudo que Jesus falou Está em vermelho Isso vai ajudar Vai ajudar o quê? Vai ajudar eu saber Que essas palavras Que estão em vermelho Foram palavras que saíram Da boca de Jesus Amém, queridos? Mas deixa eu falar um pouco Sobre esse tema polêmico Que é Eu quero abordar aqui Eu já abordei Em muitas ocasiões Que é a Santa Serra do Senhor Quero falar um pouco Sobre isso Porque é o seguinte Antigamente Isso há muitos anos atrás E se você procurar Pastor, há quantos anos? Eu não sei lhe dizer Há quantos anos Porque Não tem estudo sobre isso Mas há muitos anos atrás Imagine aí Trezentos anos Sei lá Os homens Não tinham o entendimento Da Bíblia Que tem hoje Não tinham Cada dia que passa O conhecimento bíblico Ele aumenta Por que aumenta? Porque novos estudos São feitos Agora mesmo Eu estava vendo um vídeo Porque eu não dormi Terminei a oração de poder E fiquei acordado E minha neguinha Está cansada E minha esposa A luta dela é muito grande Mas quando eu me levanto Da cama É impressionante Como ela acorda Eu me levanto De pontinha de pé Sabe Eu já durmo Calçado de meia Por causa do frio Porque a gente tem Uma central de ar No quarto Eu deixo ligar Duas, três horas E desligo depois Por causa da energia Cara demais Mas eu levanto Na pontinha de pé Quando eu levanto Ela diz Vai para onde amor? Falei Mas vamos Você acordou E eu brinco com ela Dizendo a ela assim Amor Você sabe que eu durmo Muito pouco Eu durmo pouco irmãos Eu fico dois, três dias Sem dormir Sem problema nenhum E eu digo a ela Olha Mas eu fico Porque eu fico Me alimentando da palavra E isso mantém a gente Meu irmão Raimundo Nonato Que é pastor Lá em Marabá No estado do Pará Ele diz Chico A idade que você tem Quais 60 anos A energia que Deus te deu Rapaz Isso é coisa de Deus Glória a Deus Eu gosto de ficar Muito acordado Estudando Aprendendo Se Deus dissesse assim Chico Tu quer ficar acordado O resto da vida Eu quero Se o Senhor quiser me deixar Acordado o resto da vida Eu quero Que eu vou aproveitar a madrugada Às noites Para orar Para estudar Para aprender A gravar live Com vocês E eu brinco Com a minha esposa Porque eu digo a ela assim Você não me acompanhe não Não me acompanhe Porque passarinha Que acompanha Mocego Dorme de cabeça Para baixo Ela ri Ela está descansando Bom Mas vamos falar Sobre um pouco A Santa Ceia Olha A Santa Ceia É O simbolismo Do corpo de Cristo O alimento de Cristo O pão O corpo O vinho O sangue Jesus Ele passou Uma luta Muito grande Para enfrentar Aquela cruz Meus irmãos Foi sofrimento Viu Aí você acha Que Jesus Iria passar Por tudo aquilo Para a gente Não ter direito Na Santa Ceia Eu digo aos irmãos Para que não se escandalize Não tem direito A Santa Ceia Quem vive No mundo do crime Um assaltante Um arrombador de banco Um assaltante Que anda tomando A coisa dos outros Aí ele vai na igreja Toma a Santa Ceia E volta a roubar de novo Não Esse não adianta tomar não Porque para ele Vai ser castigo Não vai ser benção Vai ser maldição Por que? Porque ele é um pecador Costumais Ele continua no pecado Não pode tomar a Santa Ceia Uma mulher Que mora num prostíbulo Uma prostituta Ela sai do prostíbulo Vai lá na igreja Toma a Santa Ceia Volta para o prostíbulo Não, não pode A Santa Ceia Para quem está em comunhão Com a igreja Em comunhão Ele está querendo dizer Vive na presença de Deus Junto com os irmãos Santa Ceia é para isso E para aqueles crentes Que às vezes Não estão em comunhão Na igreja Mas estão em casa Mas tem o direito de cear Porque tem muita gente Que não vai mais às igrejas Decepcionado Fica com vergonha De tantas coisas terríveis Que os pastores fizeram Que os irmãos fizeram Outros não vão na igreja Porque não podem ir Moram distante Moram na roça Moram dentro do sítio Uma pessoa que mora Na região ribeirinha Do Rio Amazonas Ela vai para a igreja Como é que ela vai? Elas passam anos Sem ir à cidade Porque tem que pegar um barco Entrar nas águas Do Rio Amazona Ficar três, quatro, cinco dias Dentro do Rio Para poder fazer compras Então quando elas vão Fazer compras Elas compram Aquilo que elas não podem Produzir Porque elas tem o porco Para fazer a banha Elas tem o terreno Para plantar o milho Para plantar o feijão Para plantar o oeste Tem tudo Então eles vivem Então eles vivem Praticamente da própria terra E lá dentro do mato Socado dentro da Amazônia Uma pessoa dessa Não é de Deus É de Deus Será que porque Ela não congrega Deus vai Não Deus não vai aceitar Vai aceitar Ela não congrega Porque não pode Não tem aonde Quando se forma Uma pequena comunidade Coloca-se uma igrejinha ali Tudo bem Mas quando não tem A comunidade É só eles isolados Lá dentro do mato Então uma pessoa dessa Que vai ouvir pelo rádio Uma santa ceia Ela vai cear E Deus vai aceitar Ela fazer aquele Aquele ato E tomar a santa ceia Porque Jesus disse Que quem não comer Do corpo dele Não beber do sangue dele Não tem parto com ele E não vai ressuscitar No último dia Entenderam que isso? É uma coisa importante Mas lá atrás Muito tempo atrás Não sei quanto tempo Alguém leu a Bíblia E interpretou errado O texto Entendeu errado a Bíblia Vou mostrar Se você tiver com a sua Bíblia Abra aí Eu sei que muitos irmãos Que Que são inscritos Nesse canal Eles já sabem O que eu vou dizer aqui Porque eu tenho explicado Isso diariamente Toda santa ceia Eu explico isso Mas abra a sua Bíblia Em 1 Coríntios Capítulo 11 Vocês estão achando Que eu vim pra cá Desprevenido? Olha aqui O copinho com água Garrafinha com água É Eu vim aqui prevenido Vai alguém aí Irmãos Abençoada Presta atenção 1 Coríntios Capítulo 11 Vamos falar sobre isso Agora de uma forma Assim mais tranquila Mais relaxada Nessa madrugada Agora já são 3 horas e 53 minutos Vamos falar disso Olha Os versículos que pega É isso aí Os versículos que pega É em 1 Coríntios 11 27 28 E 29 Olha o que é que diz Portanto Qualquer que comer Este pão Ou beber o cálice Do Senhor Indignamente Esse indignamente Eles acham Que é com pecados Será culpado Do corpo e do sangue Do Senhor Examine-se Pois o homem A si mesmo E assim coma Deste pão E beba deste cálice Porque o que come Bebe Indignamente Come e bebe Para sua própria Condenação Não discernindo O corpo do Senhor Essa palavra Discernir É que pega Porque discernir É entender Discernir É compreender Ter discernimento É tenha conhecimento Tenha compreensão Disso Então Paulo estava aqui Exortando os irmãos De Corinto Porque lá em Corinto Eles estavam fazendo A coisa errada Eles iam para a Santa Ceia Não para melhor Mas para pior Porque Eles levavam Muito pão Muito vinho E existia naquela época Os escravos E os muitos pobres E quando chegava Dentro da igreja Na Santa Ceia Que é comunhão Da igreja Santa Ceia é comunhão É os filhos de Deus Se alimentando Do corpo dele Então quando chegava Na igreja Separava ali Os ricos Naquele canto Os mais ou menos Ricos ali Os Classe média aqui E os pobres lá O que é que acontecia? Cada um comia Seus pães Enchia o bucho Tomava muito vinho Ficava bêbado 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 às quedas E ia embora Sem saber nada Da Santa Ceia Aí Paulo diz aqui Não discernir No corpo de Jesus Olha Vamos 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 ler O mesmo Primeiro Coríntios 11 A partir do versículo 17 Para você entender Isso é para você Tomar a decisão De tomar a Santa Ceia De fazer parte Do corpo de Cristo Porque a igreja Que somos nós Nós somos o corpo de Cristo E Jesus Cristo É o cabeça Nós somos o corpo Quem estiver fora do corpo Não vai para Nova Jerusalém Presta atenção 1 Coríntios 11 17 Diz assim Nisto porém Que vou dizer-vos Não vos louvo Não vos elogio Ele está dizendo Porquanto vos ajuntais Não para melhor Se não para pior Porque vocês se ajuntam para a Ceia Não é para o melhor Para a Santa Ceia É para pior É para não discernir O corpo de Deus Porque antes de tudo Ouço e escuto Que quando vos ajuntais Na igreja Há entre vós Discessões Separação E em parte Eu creio E até importa Que haja entre vós Heresias Para que os que são sinceros Se manifestem entre vós Ele estava dizendo Tem vocês Que vêm para a Santa Ceia E não entendem Mas tem aqueles Também que entendem Vocês são heréticos Vocês estão praticando Heresia Porque não estão Respeitando o corpo de Cristo Não estão discernindo O corpo de Cristo Versículo 20 De sorte que quando vos ajuntais No lugar Não é para comer a ceia do Senhor Porque comendo cada um Toma antecipadamente A sua própria ceia E assim um tem fome E outro embriaga-se Ficava bêbado ali na igreja Imagina uma Santa Ceia Os crentes bêbados Por que eles ficavam bêbados? Porque não discernia Não compreendia O corpo de Deus Entendeu? Paulo estava exortando eles Aí ele prossegue aqui Olha Eu estou lendo 1 Coríntios 11 Versículo 22 agora Não tendes porventura Casas para comer E para beber? Ou desprezais A igreja de Deus E envergonhais Os que nada têm? Que vos direi Louvá-los-ei? Nisso não Não vou elogiar vocês Porque eu recebi Do Senhor Ele começa o processo Da Santa Ceia A consagração Para que que é a Santa Ceia? É para a gente Nos alimentar do corpo de Cristo Em comunhão com a igreja de Deus E nos lembrar Do sofrimento de Jesus Cristo Aqui 1 Coríntios 11, 24 E tendo dado graças O partiu e disse Tomai e comei Isto é meu corpo Que é partido por vós Fazer isto em memória Em memória Em lembrança de mim A Santa Ceia É para você participar Lembrando o sofrimento de Jesus E alguém pode ter uma dúvida E perguntar Pastor E quantas vezes eu posso tomar a Santa Ceia? As vezes que você quiser Não tem problema nenhum Tem igreja que dá a Santa Ceia Uma vez por ano Eu acho isso uma coisa terrível Porque você Deixar as pessoas se alimentarem Do corpo de Cristo Uma vez por ano Está igual o sacerdote Lá no Velho Testamento Que só entrava no Santo dos Santos Uma vez por ano O véu do tempo foi rasgado Irmãos Hoje o nosso contato com Deus É um contato direto Nós temos que tomar a Santa Ceia Quantas vezes a gente tiver a oportunidade Você toma a sua Santa Ceia Na sua igreja Vai na outra igreja Estão dando a Santa Ceia Você não vai tomar Todo mundo vai ficar achando Que você está em pecado Tome a Santa Ceia de novo Se alimenta É o alimento de Jesus Cristo É o corpo e o sangue de Jesus Para a sua vida Então é importante você tomar a Santa Ceia Agora preste atenção Nessa leitura que eu fiz aqui Quando diz que Examine-se pois o homem Versículo 28 Examine-se pois o homem A si mesmo E assim como deste pão E beba deste cálice Assim como deste pão e deste cálice Examine-se o que? Se decide Se compreende Que a Santa Ceia É o corpo de Cristo Que é importante Porque o que come e bebe Indignamente Come e bebe Para a sua própria condenação Não discernindo Não compreendendo O corpo do Senhor Se fosse pecados Avance mais aí na sua Bíblia E venha para a primeira João Primeira João Capítulo 1 Versículo 8 Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos E não há verdade em nós Se confessarmos os nossos pecados Jesus Ele É fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda imundícia Purificar da imundícia O que é imundícia? Imundícia é pecado Mas ele vai nos purificar com? Com sangue Volte aí No versículo 7 Do mesmo primeiro a João Mas se andarmos na luz Como ele na luz está Temos comunhão Com os outros E o sangue de Jesus Cristo Seu filho Nos purifica de que? De todo pecado Então aqui diz Se confessarmos os nossos pecados Ele Ele é Jesus É fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não pecamos Fazemos-lo mentiroso E a sua palavra não está em nós Nós somos purificados Pelo sangue de Jesus Aí se você vem aqui para Timóteo Gosto muito de mostrar isso aqui Timóteo Porque é o apóstolo Paulo falando Apóstolo Paulo falando Em 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo número 15 1 Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 Paulo diz Quem fala não é nem Paulo É o Espírito Santo É o Espírito Santo de Deus Através de Paulo Esta É uma palavra Fiel e digna De toda aceitação Que Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar os pecadores Dos quais Eu sou o principal Paulo está dizendo Dos quais eu sou o principal E para fechar esse assunto E para fechar esse assunto da Santa Ceia Vamos para o Evangelho de João Abra aí Depois de Lucas João capítulo Número 6 Vamos ler a partir do versículo 48 Porque aqui eu estou pregando Bíblia Estou lendo tudo na palavra aqui O homem vai dizer Que você não pode tomar a Santa Ceia Mulher Você não pode tomar a Santa Ceia Não porque você não é casada Espera aí Para você se alimentar do corpo de Jesus Tem que ter um papel assinado pelo homem A sua relação com Deus é direta Ninguém entra Eu não posso entrar A única coisa que eu posso fazer É pregar Para você aceitar Jesus Interceder Para você aceitar Jesus Mas depois que você aceita Jesus Sua caminhada é você e ele É importante os irmãos casarem É sim É importante Até para ter direitos civis Mas isso aí Não implica na Santa Ceia A minha relação com Deus Tem nada a ver Mulher você não pode tomar a Santa Ceia Porque você é separada do marido Meu Deus Como é que a mulher Separada do marido Não pode tomar a Santa Ceia Se o próprio Jesus Disse ainda Que teu pai e tua mãe Te abandonem Eu não te abandonarei Quem largou ela Foi o marido Não foi Jesus não Você pode estar separada Mas a sua comunhão com Deus É a mesma Talvez seja mais próxima ainda Porque agora você está sofrendo Pelo abandono Pelo desprezo Que está sofrendo Isso é que tem que ser entendido A igreja Costuma punir as irmãs Porque o marido deixou Ó irmão Se o marido deixou Você não vai mais participar Do ciclo de oração Você não vai mais adorar Você não vai mais isso Não vai mais aquilo Mas continua recebendo O dízimo da irmã Se a igreja considera Que a irmã é impura O dízimo dela também é Porque vem do suor do seu rosto Então não deve aceitar o dízimo Então que discrepância é essa De não aceitar A irmã tomar a Santa Ceia Mas aceitar o dízimo da irmã Ou do irmão Preste atenção João capítulo 6 Versículo 48 Até o versículo De número 58 Eu sou o pão da vida Jesus falando Vossos pais comeram o pão Manado no deserto e morreram Este é o pão que desceu do céu Está falando dele Este é o pão que desceu do céu Para que o que dele comer Não morra Quando você toma a Santa Ceia Você não morre Porque você está se alimentando Do corpo de Jesus Eu sou o pão vivo Que desceu do céu Se alguém comer deste pão Viverá para sempre E o pão que eu lhe der É a minha carne Que eu darei pela vida do mundo Viverá para sempre Ele está dizendo Vai para Nova Jerusalém Vai ter vida eterna Ao lado de Deus Versículo 52 Disputavam pois os judeus Entre si dizendo Como nos pode dar Este a sua carne a comer Jesus pois lhe disse Na verdade Na verdade Vos digo Que se não comerdes A carne do filho do homem E não beberes O seu sangue Não tereis vida Em vós mesmos Estais mortos Espiritualmente Versículo 54 Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia O que é isso aqui? Deus vai ressuscitar Os mortos Para o arrebatamento Para levar para o céu Versículo 55 Porque a minha carne Verdadeiramente é comida E o meu sangue Verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne E bebe o meu sangue E permanece em mim E eu nele Jesus falando Palavra de Jesus Quem come a minha carne Permanece em mim E eu nele Ele está dizendo Quem não come Não permanece em mim Nem eu nele Versículo 55 57 Assim como o Pai Que vive e me enviou E eu vivo pelo Pai Assim quem de mim Se alimenta Também viverá por mim Quem se alimenta Da Santa Ceia Viverá por Jesus Terá a bênção dele Precisa explicar Mais alguma coisa? Não está claro? E alguém pode Numa dúvida Por desconhecer a palavra Dizer E já vai Pode celebrar a Santa Ceia Pode dar a Santa Ceia Pelo rádio Pela televisão Pelo Youtube Pelo Facebook Pela rádio Pela TV Pode isso? Pode tomar a Santa Ceia Em casa? Deixa eu dizer uma coisa Para você Jesus tomou a Santa Ceia Em casa Com seus discípulos Ele não foi para a sinagoga Não Para a igreja Não Ele tomou Numa casa E olha Êxodo capítulo 12 É o segundo livro Da Bíblia E depois de De Gênesis Para a gente Fechar o assunto Êxodo capítulo 12 Preste atenção Aqui era a Páscoa judaica Passou a ser Santa Ceia Depois que o próprio Cordeiro de Deus Jesus Cristo Veio participar da Ceia Até ali era a Páscoa E Jesus participou De todas as Páscoas Que teve Israel Mas no dia Que ele reuniu Os discípulos Pela última vez Para tomar A Páscoa Tornou-se Santa Ceia Por quê? Porque o Cordeiro de Deus Estava presente Olha Êxodo capítulo 12 E falou o Senhor A Moisés E a Arão Na terra do Egito Este mês Vui será o primeiro Este mês Vui será o princípio Dos meses Ele estava zerando ali Porque o povo Estava no Egito Cheio de pecado E idolatria Agora estava zerando Porque daquele dia em diante Ia ser uma nova vida E vui será o primeiro mês Do ano Está vendo? Por isso que tem Antes de Cristo Depois de Cristo Quando Jesus veio Deus zerou tudo de novo Começou tudo de novo A nova aliança Aliança no sangue de Jesus Falai a toda a congregação De Israel Dizendo Eu estou lendo Êxodo 12 12 versículo 3 Falai a toda a congregação De Israel Dizendo Aos 10 dias Neste mês Tome cada um para si Um cordeiro Segundo as casas dos pais Um cordeiro para cada casa Mas se a família For pequena Para um cordeiro Então tome um só Com seu vizinho Perto de sua casa Comunhão Está vendo? Conforme o número das almas Conforme Conforme o comer de cada um Fareis a conta para o cordeiro O cordeiro cabrito Será sem mácula Quer dizer Sem defeito Puro Já era um símbolo de Jesus Cristo O cordeiro sem defeito Um macho de um ano O qual tomareis Das ovelhas Ou das cabras E guardareis Até o 14º dia Deste mês E toda juntamente Da congregação de Israel Os sacrificará à tarde E tomarão do sangue Poluão Em ambas as ombreiras Na vesga da porta Para que Nas casas Em que eu comerei Nas casas Em que eu comerei Aqui a Páscoa judaica Estava sendo celebrada Nas casas Em que eu comerei E naquela noite Comerão a carne assada No fogo Com os pães asmos Com ervas amargosas A comerão Não comereis dele Nada cru Nem cozido Nem água Senão assado Ao fogo A cabeça com os pés E com a fressura E nada dele Deixareis até pela manhã Mas o que dele Ficar até pela manhã Queimareis no fogo Deus mandou passar O sangue do cordeiro Nos portais da porta Para que Para que o anjo dele Quando viesse O anjo da morte Viesse de madrugada Matou todos os primogênitos Dos egípcios Tudo Até o filho do faraó Mas quando chegou Que viu o sangue Não entrou nas casas Que tinha o sangue Do cordeiro de Deus Era um símbolo De que o sangue de Jesus Quando você aceita Jesus Levanta a sua mão Eu aceito Jesus Como é o Salvador Naquele instante Você está colocando O sangue de Jesus Na tua casa Na tua vida Na tua família Atos dos Apóstolos Capítulo 16 Versículo 31 Aceita o Senhor Jesus Salva-te e a tua casa Então na verdade A Santa Ceia É para todos nós Todos nós Que vivemos em comunhão Que participamos De uma igreja Existem algumas coisas Que a gente Não pode deixar De comentar Que é O irmão está separado Não, você não toma A Santa Ceia Está separado Então quer dizer que Minha mulher me largou Meu marido me largou Deus também me largou Não Está errado Tem um direito De tomar a Santa Ceia Sim O meu relacionamento Com Deus Eu amo a minha esposa Nós somos muito Bem casados Estamos juntos Vai fazer 24 anos Eu pensei Eu pensei Que era 22 Ela disse Não Nós estamos Com 23 anos Juntos Eu amo a minha esposa Mas o meu relacionamento Com Deus É mais importante Do que com ela Meu relacionamento Com ela É abençoado Por Deus Mas o meu relacionamento Com Deus É mais importante Você sabe por que O pastor Não pode Proibir o irmão Ou a irmã De tomar a Santa Ceia Se não for casado Porque ele está Tornando a Santa Ceia Menos importante Do que um papel Assinado em um cartório Por uma pessoa pecadora Quer dizer então Que o sacrifício De Jesus Que é santo É menos importante Do que a assinatura De um pecador Está errado As pessoas Têm o direito De tomar a Santa Ceia De se alimentarem Do corpo de Jesus Pelo menos Uma vez por mês Isso é necessário Jesus disse Quem não comer Do meu corpo E não beber Do meu sangue Não tem parte comigo Se você Meu irmão Minha irmã Congrega numa igreja E essa igreja Não deixa você Tomar a Santa Ceia Tome em casa Você não precisa De um pastor De um evangelista De um obreiro De um presbítero Para celebrar a Santa Ceia Não Você mesmo celebra Primeira Pedro Diz que nós somos Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido Com o sangue de Jesus E nós temos Que nos dar valor E valorizar O sofrimento de Jesus Por nós Que é muito importante Estão entendendo O que eu estou falando Amados É importante Queridos Nessas madrugadas Agora já é o segundo dia Que eu coloquei Perdi o sono Vamos falar de Deus Faltou até uma exclamação Eu coloco Porque na verdade Eu quero nessas madrugadas Ensinar para vocês O que está escrito na Bíblia Porque só vale O que estiver escrito na Bíblia Se não tiver O homem diz a você Que você não pode tomar Santa ser Mas Deus diz que pode Que você precisa Para ser salvo Para ser chamado Para subir A Nova Jerusalém Você precisa E aí você vai ouvir A quem? Lá em Atos capítulo 5 Pedro diz A nós importa Ouvir a Deus E não aos homens Sim, mas meu pastor Não deixa Mas ele está errado Seu pastor Diz que você não pode Mas Jesus disse Que você pode E aí você vai ouvir A Jesus Ou ao seu pastor Eu não estou ensinando Você a ser rebelde Não, estou ensinando Você a ser obediente A Jesus Cristo Que é o dono da igreja Ele é que é o dono da igreja É a ele que você tem que obedecer E eu li aqui Foi a palavra dele Entendeu? E acabou-se Eu não estou ensinando Nada errado para vocês não Querido Deus me defenda De ensinar a palavra de Deus De forma errada para vocês Os fariseus lá Os tradicionais Estão ensinando a você errado Querem tirar de você Um direito que foi conquistado Na cruz Com sofrimento É isso aí Essa é a verdade da palavra Deixa eu ouvir vocês aqui Tem alguma pergunta, querido? Se tiver pode fazer A internet também é fraca Que mais dá para a gente E rompendo Aliança com Deus Maria das Neves Amanhecer falando de Deus Com seus ensinamentos Pastor Me deixa feliz Amém, Maria da Alva Deus te abençoe Verdade, pastor As pessoas falam tanto Da Santa Ceia Só porque Só porque Só pode tomar os santos Todos nós somos santos Santificados no sangue de Jesus Quem confessou Jesus Como Salvador Todos é santo Lavado de remédio No sangue do Cordeiro Pastor, as pessoas Pastor, quem fuma Pode ser Ah, deixa eu explicar A vocês Essa é uma pergunta Muito boa Eu vou contar uma história Pessoas E aí ele disse Vamos buscar Em campanha Não pergunta agora não Deixa eu responder Pastor, eu tomo a Santa Ceia em casa Muito bem Parabéns Quem foi que perguntou? Santos Silva A Márcia Márcia e a Santos Silva Muito bem Eu sou casada Sou batizado nas águas Meu esposo não é batizado Ele pode tomar a Santa Ceia? Seu esposo é crente Ele congrega Está aí Bueno Se ele congregar Ele pode E peça ele Para ser Peça Ao pastor dele Para batizar ele Batizar ele Porque Jesus disse Ide pregar o evangelho A toda criatura Aquele que crer E for batizado Será salvo Então batismo É um sacramento necessário Sim Aí o pastor Florencio Fez a campanha Vamos fazer uma campanha De 15 dias De junho e oração Todo dia 5 horas da manhã Na igreja Todo mundo Os irmãos entraram Na campanha Meu irmão E tinha uma irmã Que o marido dela Era crente E que ela aceitou Jesus E continuou fumando E aí ela comprava Aquelas caixas de chiclete Comprava de caixa E antes de vir para a igreja Ela escovava os dentes Não sei quantas vezes Mascava aquele chiclete Jogava fora Botava outro Jogava fora Para esconder dos irmãos A catinga do cigarro Que é o bicho fedorente Miserável E aí Quando o marido dela Chegava na igreja Ele dizia para o pastor E para os irmãos Olha essa mulher minha Não é crente não Fica dando uma de crente aí Mas lá em casa Fuma fita uma caipora Na hora de vir para cá Escova os dentes Dez vezes Mastiga uma caixa de chiclete E os irmãos Estavam olhando para ela E ela baixava a cabeça Envergonhada Tadinha E a campanha foi Os irmãos Estavam dizendo Que já conhecem a história Eu já contei Não foi? A campanha foi embora Mas tem gente que não sabe A campanha foi embora Venceu os 15 dias Era um dia do domingo Encerramento da campanha O pastor orou Aquela oração de fogo Pedindo a Deus o batismo Deus não batizou ninguém Ninguém na igreja Foi batizado Sabe por quê? Eu creio que é porque Estavam julgando a irmãzinha E aí quando terminou o culto Que o pastor deu a benção apostólica O Espírito Santo Batizou a irmãzinha Que fumava A irmãzinha começou Glorificar a Deus Alegre Falando em línguas E tal e tal Ficou todo mundo assim Achando que ela estava inventando E o pastor disse Deus está dizendo Que quem tocar nela Vai ser batizado Era só os irmãos chegavam Encostava na irmãzinha E pá O fogo pegava Quem tocou nela Aquela noite Foi batizado Não sei quantos O pastor disse Foram mais de 30 E aí? O que é que você diz disso? Eu acho maravilhoso A maneira de Jesus agir No capítulo 10 De Atos dos Apóstolos Pedro é chamado Está aqui Pedro é chamado Para ir à casa de Cornélio Cornélio era um centurião romano Era o chefe Dos homens lá O exército romano Que oprimia Israel O exército Que tinha crucificado Jesus Pedro é chamado Para ir lá Pregar a palavra E quando ele chega lá Começa a pregar Cornélio Diz Pedro nos fala de Jesus Cornélio era um Comandante do exército E aí Quando Pedro começou A falar de Jesus O fogo caiu O Espírito Santo Começou a batizar Todo mundo na casa de Cornélio A mulher Os filhos Os cegos Os soldados Todo mundo sendo batizado Está aqui Atos dos Apóstolos Capítulo 10 Versículo 44 E dizendo Pedro ainda Estas palavras Falando sobre Jesus Caiu o Espírito Santo Sobre todos Os que ouviam a palavra E os fiéis Que eram das circunzições Tradicionais Que tinham vindo com Pedro Todos quantos Tinham vindo com Pedro Maravilharam-se De que o dom do Espírito Santo Se derramasse também Sobre os gentios Porque os ouviam Falar em línguas E magnificar a Deus Respondeu Pedro então Pode alguém porventura Recusar a água Para que não sejam batizados Esses que também receberam Como nós O Espírito Santo E mandou que fossem batizados Em nome do Senhor Então rogaram-lhes Que ficassem com eles Por alguns dias Eles foram batizados No Espírito Santo Antes de ser batizados Nas águas Na casa de Cornélio Que nem judeu era Era romano E ainda era Chefe do exército Que crucificou Jesus Olha o agir de Deus Então a pessoa que fuma Ela não faz mal a ninguém Só faz a ela O fumo do cigarro Estou falando cigarro Quem fuma maconha É outra história Porque Entenda uma coisa Por que a Bíblia diz Não vos embriagueis Porque você perde O nono fruto do Espírito Santo Que é o domínio próprio O que Deus não quer É que os filhos E as filhas dele Percam o domínio próprio Por que Deus não aprova A pessoa beber E ficar bêbado Porque você perde O senso da responsabilidade Você perde o domínio Sobre a sua vida Por que Deus não gosta Que as pessoas Fumem maconha Cheirem cocaína Fumem crack Por que perde o senso Perde O controle De si mesmo O domínio próprio Que é um fruto Do Espírito Santo Então você Quando fuma Você não perde o controle A pessoa que fuma um cigarro Ela não perde o controle Ela não sai do senso normal Mas ela prejudica O corpo dela Eu estou agora Vendo uma cunhada Da minha esposa Com câncer no pulmão Fazendo quimioterapia Uma mulher jovem Ela tem uns Quarenta e poucos anos Toninha Nós estamos orando por ela Sofrendo demais Demais Falta de ar Doença Aquela coisa terrível Porque fumou Então Deus não quer Porque destrói o seu corpo Mas por que Deus não quer Porque seu corpo É templo e morado Do Espírito Santo Está aqui Primeiro da Coríntios Capítulo 3 Está aqui Versículo 16 Não sabeis vós Que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Se alguém destruir O templo de Deus Deus o destruirá Porque o templo de Deus Que sois vós É santo Então quando você está Fumando um cigarro Dando tragada Para você pode estar Sendo uma satisfação Mas vai custar Um preço depois Meu Deus Eu tive um pai Que teve câncer de pulmão Passou 20 anos Sofrendo Com falta de ar Hoje o prazer Que você sente Fumando um cigarro Vai ser cobrado depois Sua saúde vai embora E eu aconselho Que você faça tudo Peça a Deus Para te libertar disso A tal então Pode receber O Espírito Santo Antes de ser batizado Nas águas Pode Eu acabei de ler Agora aqui Em Atos dos Apóstolos 10, 10, 44 Pode ler aí Cornélio e sua família Todinha Todos que estavam Na casa dele Foram batizados No Espírito Santo Antes de ser batizado Nas águas E Pedro Depois que batizou Ele nas águas Mas foram batizados Primeiro no Espírito Santo Você Vou dizer uma coisa A vocês aqui Vocês não Vocês não Não fiquem É Surpresas com o que Eu vou falar Você acha Que isso é batizado No Espírito Santo Só quem é crente É Não Tem pessoas Que não vai Nem à igreja E Deus batiza No Espírito Santo Sabe por que Querido Porque o que Deus ama É um coração Quebrantado e contrito Que ele não rejeita Salmo 51 Porque infelizmente A gente sabe Que tem muitos irmãos Que são crentes Mas que deixam Muito a desejar Pelo rancor Dos seus corações Sabe Pela O desejo de vingança Pela soberba Pelo coração duro Não abre a mão Para ajudar ninguém Tem mas não dá Quer juntar Não sei para que Porque quando morrer Não leva nada Está entendendo Então essas pessoas Elas não são justificadas Pelo sangue do Senhor E tem pessoas Que não são crentes Mas são pessoas boas Coração generoso Coração manso Não deseja mal a ninguém Deus ama essas pessoas Amado Ama Aí Cornélio A palavra diz aqui Que Cornélio era generoso Ele gostava de fazer o bem Por isso que Jesus Batizou eles no Espírito Santo Entendeu Não era crente não Ele era generoso Ele era bondoso Eu já fui batizado No Espírito Santo Amém É bom demais não Maria Afonsina Comino A melhor coisa do mundo É ser batizado no Espírito Santo É uma benção de Deus É algo tremendo E maravilhoso E aí você veja Que outra coisa É Vou abordar outro assunto Aqui também Para a gente fechar Para a gente finalizar É Falar em línguas Tem muitas igrejas Que não aceitam Os tradicionais Os batistas Os presbiterianos Só a presbiteriana Renovada Parece que aceita Mas a maioria das igrejas Não aceita Tem uma irmã Aqui de Mossoró Que foi expulsa Da igreja batista Porque disseram Que ela estava endemoniada Que estava falando em línguas E segundo eles Línguas Foi só no dia de Pentecostes E não foi Vou mostrar Falaram no dia de Pentecostes Não foi? Falaram Em línguas lá Capítulo 2 de Atos Falaram lá em línguas Foi tremendo lá Não foi? Deus derramou Sobre eles E eu estive lá em Israel No tabernáculo Eu estive no lugar Onde eles foram Batizados no Espírito Santo Eu vi lá a escada Que Pedro desceu E pregou E ganhou Aquelas milhares De almas lá para Jesus Amém? Está aqui Capítulo 2 de Atos Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar E de repente Veio do céu Um som como de um vento Vemente e impetuoso E encheu toda a casa Em que estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas Como de fogo As quais posaram Sobre cada um deles E todos foram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar Em outras línguas Conforme o Espírito Santo Lhe concedia Que falassem Pronto Está aqui Vou parar por aqui Aí pessoal Eles dizem Que foi só nesse dia aqui Mas você avança Aqui em Atos Vem para o capítulo 10 Vamos lá Você vem para o capítulo 10 44 E diz E os fiéis Que eram da circunzição Todos quantos tinham vindo Com Pedro Maravilharam-se De que o dom do Espírito Santo Se derramou também Sobre os gentios Porque os ouviram Falar em línguas E magnificar a Deus Isso aqui foi bem Depois daquele dia Anos depois O ministério de Pedro Como chefe da igreja primitiva Como pastor presidente Da igreja primitiva Já estava em andamento Fazia tempo E muito depois disso aqui No capítulo 19 Ainda de Atos Aqui Capítulo 19 de Atos Capítulo 19 de Atos Aqui já é com Paulo Os irmãos são batizados No Espírito Santo E falam em línguas Com Paulo Isso aqui Para você ter uma ideia Paulo quando ele caiu Lá no caminho do Damasco Ele vem para Jerusalém É rejeitado pelos irmãos E ele fica Cerca de 4 a 6 anos Em Damasco Fazendo tendas Depois é que Barnabé Vai lá Chama ele para ir Para o ministério E ele vai Isso aqui foi mais ou menos Uns Aqui diz assim Olha preste atenção A terceira viagem Missionária de Paulo Paulo prega o evangelho Em Éfaso Tumulto e excitação Em Demetrio Terceira viagem Paulo já estava Na terceira viagem Missionária dele Isso já tinha uns 16 anos Que tinha acontecido O dia de Pentecostes 16 para 20 anos E sucedeu Eu estou lendo Atos 19 Atos capítulo 19 A partir do versículo 1 E sucedeu Que enquanto Apolo Estava em Corinto Paulo tendo passado Por todas as regiões Superiores Ele já tinha passado Por todas as regiões Do ministério dele Chegou a Éfeso E achando ali Alguns discípulos Disse-lhes Recebestes vós já O Espírito Santo Quando crestes E eles disseram-lhe Nós nem ainda Ouvimos falar Que haja Espírito Santo Perguntou-lhes Paulo Então em que Sois batizado? E eles disseram No batismo De João Batista Mas Paulo disse Certamente João Batizou vocês Com o batismo Do arrependimento Dizendo ao povo Que cresce No que após ele Havia de vir Isto é em Jesus Cristo E os que ouviram Foram batizados Em nome do Senhor Jesus Impondo-lhes as mãos Paulo Veio sobre aqueles homens O Espírito Santo E falava em línguas E profetizavam Falava em línguas E profetizavam E eram estes Ao todo Uns doze varões Uns vinte anos depois Paulo já tinha passado Por todas as regiões Do ministério dele Como é que eles estão Dizendo que Como é que eles estão Dizendo que Língua só foi No dia de Pentecostes Irmãos É contra a palavra A palavra está desmentindo Aqui isso Não sou eu não É a palavra Então batismo Do Espírito Santo Existe Infelizmente Infelizmente Existem aqueles Que dizem Que falam em línguas E não falam É mentira Temos que quer ser Amostrado Inventam as línguas Para dizer que está Cheio do Espírito Santo Tem Tem essas coisas Dentro da igreja Infelizmente Porque não era para ser Assim porque Os dons espirituais Do Espírito Santo São lindos e maravilhosos Uma coisa Tremenda Da parte de Deus Eu quero fazer uma oração Com vocês Amorar Amorar Porque aí agora Eu vou estudar Mais um pouquinho Esperar o som Bater aqui Para dar pelo menos Um cochilo Eita glória Mas estou muito feliz Encontrar vocês Olha só Nós temos quantas pessoas Aqui agora 338 Meu Deus Que coisa linda Que bom contar com vocês Aqui agora Amém Louvo a Deus Pela vida de vocês Louvo 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 E adoro Senhor Vamos fazer uma oração Então Nessa madrugada Vamos colocando aqui Diante de Deus Quando o rei Ezequias Foi cercado Por Sinaqueribe Deixa eu trazer Esse monitor Mais para cá Para me ver melhor Aqui Não desviar tanto A visão de vocês Quando o rei Sinaqueribe Quando o rei Sinaqueribe Foi cercado Quando o rei Ezequias Foi cercado Por Sinaqueribe Ele teve Uma decisão Importante Sinaqueribe Mandou umas cartas Dizendo que ele Seria preso E queria comer Suas fezes E beber Suas urinas E aquele rei Ficou muito triste Mas ele pegou Aquelas cartas Levou para Deus Entrou no templo Colocou na presença De Deus Ele disse Está aqui Deus As ofensas Ele estava dizendo Deus está aqui Diante do Senhor Os meus problemas Pai Está aqui Diante de Ti Me socorre E Deus tomou providências Um anjo de Deus Recebeu a ordem de Deus Para invadir o arraial Dos sírios E matar Um anjo Matou naquela noite 185 mil soldados E aí os soldados Amanheceram mortos E Sinaqueribe Quando viu aquilo Correu para Para a terra dele Para a Síria E quando ele chegou lá Ele foi adorar O Deus dele Uma imagem E um filho dele Veio dois filhos Um segurou E o outro Meteu a espada E matou ele Deus permitiu Que ele fosse morto Na frente daquele Deus Que ele adorava Para provar para ele Que aquele Deus Não era nada O Deus de Israel Oh aleluia Oh glórias A teu nome Meu Deus O Deus de Israel Mandou o anjo Defender Jerusalém O reinado E Ezequias E o Deus De Sinaqueribe Não valia nada Permiteu que ele fosse Morto na sua frente Vamos começar agora A colocar aqui Na live Os nossos problemas O irmão Gilson Gurgel Quero ser batizado No Espírito Santo Glória a Deus Coloque Uma irmã colocou Estou com problemas Financeiros Começa a escrever aí Seus problemas Começa a botar Meu problema É no casamento Coloque Meu problema É desemprego É financeiro Meu problema É frieza espiritual Você vai colocar Diante de Deus Agora Nós vamos orar Eu e vocês Vamos orar Pronto Estão colocando Meu problema É dívidas Pastor Chico Conversar com o Senhor Depois da live Se quiser ligar Meu problema É porta de emprego Obrigado Está colocando Financeiro Financeiro Meu problema É meu marido Meu problema É desemprego Problema Problema Na justiça Vamos colocando Pode colocar Você Você não está colocando Diante de mim não Eu não tenho poder Para resolver Nem os meus Mas você está colocando Diante de Deus agora Os seus problemas Olha Está vendo Meu problema É financeiro É libertação É enfermidade Meu problema É no casamento Estão colocando Desemprego É financeiro Meu Deus Quantas pessoas Com problema financeiro Meu pai Meu problema É meu marido Com câncer Deus cura Meu problema É financeiro Precisa De uma porta De emprego Meu problema É financeiro Muitos problemas É financeiro Comece a colocar Vamos colocar Na presença De Deus Queridos Porque nós vamos orar Nós estamos colocando Agora os nossos problemas Nos pés De Jesus Cristo Você está digitando Aí Mas está subindo Aos céus Deus está vendo É saúde Portas abertas De emprego Meu problema É meus projetos Que não se realizam É meu problema É a falta de paz Na minha família Preciso de um milagre Na minha visão Trabalho só 50% Ganha meu salário Vamos colocar Na presença de Deus Porque Deus Ele é o Deus Que tudo pode Ou glórias a Deus Evangelho de Deus Evangelho de Lucas Eu quero ler Só esse versículo Vá colocando aí Quais são os seus problemas Você está colocando Diante de Deus Acredite que você Está colocando Diante de Deus E que Deus Está ouvindo O seu clamor Deus está ouvindo O seu clamor Ele está ouvindo Ele é santo Ele é misericordioso Jesus Oh glórias a Deus Glórias a Deus Louvado seja o nome santo De Jesus Cristo Glórias ao nome santo De Deus Aleluias Glórias a Deus Louvado seja Deus Lucas capítulo 1 Versículo 37 Vai ser a palavra Da nossa oração Lucas 1 Versículo 37 Porque para Deus Nada é impossível Vamos pedir a Deus Nessa madrugada Um milagre urgente Vamos fazer igual Davi Que Davi disse para Deus Senhor não se alongues de mim Ele estava dizendo Não demore não pai Não demore a vir Ao meu socorro Não demore a vir Nós temos que pedir a Deus Nessa oração Que todos esses problemas Apresentados aqui Deus vai entrar com providência E nós vamos ter Testemunhos Dos irmãos Que serão abençoados Para a glória De Jesus Cristo Para a glória De Jesus Sim meu Deus Para a glória Do teu filho Vamos orar Vamos orar Maravilhoso Deus Pai de todos nós Senhor nessa madrugada Meu pai Nós estamos aqui Orando com estes irmãos E aqueles que vão Senhor ver este vídeo Depois também estarão Orando Deus E clamando Pai nós viemos aqui Como rei Ezequias Trazendo os nossos Problemas Senhor E colocando Diante de ti Deus são problemas Que nós não podemos resolver São problemas Senhor Que já bateram Muitas portas E não se abriu Já procuraram Saídas E não encontraram São problemas De ordem financeira Senhor De porta De emprego aberta Meu Deus Meu Deus São problemas De saúde Deus Pai querido Pessoas com câncer Com AIDS Deus Pessoas com problemas Na coluna Terrível Não estão podendo nem andar Pessoas que precisam Trabalhar Senhor Mas a dor na coluna Não deixa As hernias de disco Senhor As copatias lombar Os problemas Nos joelhos Senhor Nas pernas Oh Jesus Tem misericórdia Deus Pai nós queremos Clamar Senhor A ti nesta madrugada A tua palavra Diz que todo aquele Que invocar o seu nome Será salvo Deus A tua palavra Diz que tudo Que pedimos Em nome de Jesus Receberemos E nós Senhor Na nossa fraqueza Na nossa pequenez Na nossa insignificância Meu Pai Nós estamos Amparados Nesta palavra Estamos buscando Estamos buscando Nesta palavra Deus Força Para prosseguir Pai Eu coloco Diante de ti Estas vidas Que estão comigo Aqui Meu Deus Pedindo Meu Deus A tua provisão E a tua providência Pai Eu tenho visto Os teus milagres As tuas curas Eu tenho visto A grandeza Que o Senhor Tem realizado Porque tu és Grande e poderoso Pai Vemos aqui Pedir ao Senhor Que olhe Para cada um de nós Que sinta a dor Do nosso coração Que vive em nós Senhor Aquilo que estamos Sentindo Deus Porque a tua palavra Diz meu Pai Que quando o Senhor Viu a viúva de Naim Se compadeceu dela De íntima compaixão Meu Pai Oh Deus Os nossos olhos Estão postos em ti Nós não adoramos Outro Deus Nós temos só a ti Deus Porque tu és O Deus fiel Deus vivo de Israel E a tua palavra Diz Deus Que tu és O Deus que determine Acontece o Deus Do impossível Pai Nos soberanos No nome de Jesus Cristo E no poder Do sangue Do teu Cordeiro Eu te peço Chega com providência Na vida deste povo Meu Pai Abençoa eles Meu Pai Concede a eles O que tem desejado Em seus corações Nos ensina Deus A fazer aquilo Que te agrada Deus Nos ensina A vivermos Na tua presença Senhor Nos ensina Senhor A esperarmos Com paciência A tua decisão E nos prepara Para receber A tua bênção Deus 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 Que misericórdia Meu Pai Ao rei Ezequias O Senhor Diz Eu vi as tuas lágrimas Eu vi a tua voz Diga pra nós Também esta madrugada Eu estou Ouvindo a sua voz E vendo as tuas lágrimas Diga Senhor Brada no coração De cada um de nós Que o Senhor Vai entrar Com providência Com provisão Que o Senhor Vai chegar Com o milagre Com a vitória Que o Senhor Vai tirar o teu povo Desse sofrimento Oh Jesus Tem misericórdia Do teu povo Meu Deus Olha para nós Com um olhar misericordioso Contempla Nossas lutas O nosso sofrimento Contempla Os problemas Senhor O inchaço Nas pernas A dor Na coluna Deus Aqueles que tem Problemas de coração Senhor Que estão com cirurgia Marcada Cura Pai Cura Deus Cura meu Pai Cura também As feridas Da alma Senhor Cura os traumas Da infância Deus Cura Deus Cura Deus Arranca do nosso coração Aquilo que não é teu Limpa o nosso coração E faz dele a tua morada E faz dele a tua morada E enche-nos da tua alegria Da tua alegria Verdadeira Deus nós estamos pedindo Pai Porque sabemos que tu és um Deus Que escuta a oração E que atende o nosso clamor A tua palavra A tua palavra nos garante isso Meu Pai Pai Nos prepara Nos prepara Senhor Para recebermos a bênção Para recebermos Senhor A tua vitória O teu milagre Consola Senhor Através do teu consolador Os nossos corações Fortalece aqueles Que tem passado Por perdas Não só perdas Senhor Materiais Mas pessoas Que tem perdido Entes queridos Mulheres que tem sido Abandonadas Meu Deus Visita nesta madrugada Enche esses corações De alegria Diminui a aflição E desespero Deus Enche de alegria Da presença Do teu Santo Espírito Senhor nos guarda Senhor nos protege Senhor determina Teus anjos Da nossa guarda Pai Porque tu és grande Maravilhoso Eterno E poderoso Nós glorificamos O teu nome Meu Deus E agradecemos Por tudo No nome de Jesus No nome de Jesus Cristo Queridos Amém Glória a Deus Queridos Deus Abençoe vocês Muito obrigado Por ter estado Comigo aqui Eu vou estudar um pouco 4h44 Vou estudar um pouquinho E eu tenho uma prática Já de longo tempo De orar Às 3h da manhã Então eu estou fazendo A oração de poder Que é a meia noite Então eu oro Lá na rádio Na TV Aqui no Youtube Com vocês Aí Faço um lanchinho Tomo um copinho de leite Um suquinho E venho para o quarto Para dormir Mas aí o costume De orar Às 3h da manhã Não saiu de mim ainda Aí eu me levanto Perco o sono E venho para cá Ficar mais vocês E quero agradecer Por essa companhia Viu Deus abençoe vocês Vocês estão Nas nossas orações Quando eu oro Com a minha esposa A gente diz Deus abençoa Todos os irmãos Que estão conosco No Youtube Oramos dizendo Deus abençoa Todos os dizimistas Ofertantes da casa do Pai Abençoa aqueles Que tem vontade De ofertar Mas estão sem poder Pai Abençoa os que tem Votos e propósitos Deus realiza O que eles estão pedindo Para eles verem Que esta obra é tua Que é do teu coração E a gente vai clamando E vai colocando Todo mundo na presença De Deus E ora pelos enfermos Por aqueles que estão Na luta E Deus vai fazendo a obra Queria pedir uma coisa A vocês É Nós chegamos a Trezentos Trezentos e quanto Meu Deus Os irmãos Sabe Trezentos e Deixa eu ver aqui Porque para Deus Falar E está errado É bom falar Trezentos e trinta Mil escritos É E está aumentando A cada dia E aumenta Porque Deus Dá o crescimento Mas porque Vocês também Recomendam Trezentos e trinta mil Não, não é Trezentos e noventa Não, antes fosse É trezentos e trinta Agora está com Trezentos e trinta Cento e trinta E oito Né Na noite de ontem Por volta de seis horas Estava trezentos e Vinte e nove Alguma coisa Aí de lá para cá Aumentam uns trezentos Quatrocentos inscritos Graças a Deus Por isso, né E o que é que acontece Eu ia pedir a vocês Para vocês Recomendarem o canal Para outras pessoas Para os irmãos Para as irmãs, né Dizendo, olha Inscreva-se no canal Do pastor Inscreva-se no canal Da escola bíblica Teológica Pão da vida Escola Escola teológica Pão da vida É muito bom a escola Vocês aprendem muito Tem muita aula lá E eu vou começar A gravar agora Uns vídeos De ensinamento bíblico Mostrando a bíblia E explicando o que significa Então vai ser muito bom Então se inscreva lá também E vamos trabalhar Nós todo mundo junto Para ver se a gente consegue Chegar pelo menos a Será que a gente consegue Chegar pelo menos a Sei lá quanto Meu Deus Eu posso dizer aqui Seiscentos mil Eu estava pensando Em um milhão em dezembro Mas só se for um plano de Deus, né Nós estamos crescendo aí Aqui no Youtube Tem análise de vinte e oito dias, né Então se você está Crescendo Nove mil Duzentos e cinquenta e um A cada vinte e oito dias Hoje está assim Nove mil Nove mil Duzentos e cinquenta e um A cada vinte e oito dias Já dá um bocado escrito, não dá? Mas já teve melhor Diminuiu Então quero aumentar Em nome de Jesus Para a gente chegar Se a gente chegasse a um milhão, hein Em dezembro Já pensou? A gente fazendo uma live E estando disponível Para um milhão de pessoas Quantas pessoas não estariam? Vai ser um milhão? Ou glória? Você tem fé mesmo Quem foi que disse aqui? Vai ser um milhão fácil Um milhão Aleluia Tomara que Deus faça isso mesmo Tomara que seja O plano de Deus Que seja um milhão em dezembro Mas aí está difícil Nós já estamos no meio do ano Nós estamos hoje Dia doze de junho É para crescer daqui para lá Trezentos e trinta mil Para um milhão Falta quanto? Falta Seiscentos Me ajuda aí Trezentos e trinta mil Para um milhão Um milhão menos trezentos e trinta mil Vai dar Setecentos e Setenta Seiscentos e sessenta? Não Seiscentos e setenta, né? É É muita coisa Mas Se vocês ajudarem A gente chega lá Deixa eu falar uma coisa Para vocês aqui Entre nós não tem segredo Eu Eu digo a vocês E digo isso do fundo do meu coração Vocês nunca vão me pegar Numa mentira Eu não quero que vocês me tenham Como uma pessoa que mente Porque eu sou um homem de Deus Minha vida é consagrada ao Senhor E mentira é coisa do diabo Então Vocês nunca vão me pegar Numa mentira Olha Vou falar para vocês aqui O YouTube Eu recebi O último pagamento que eu recebi do YouTube Foi seis mil reais Já fazem mais de seis meses Eu parei de receber Por quê? Porque A rádio às vezes E também na igreja Toca hinos Que dá direito autoral E quando você Toca muitos hinos Que tem direito autoral Eles punem você Eles disciplinam você Tirando A monetização Então eu já estou Há mais de seis meses Sem receber Foi o que eu fiz Eu mandei um e-mail Para É um grupo de apoio Do YouTube Eles mandaram uma pesquisa Para mim E mandaram Esse e-mail Para mim Entrar em contato com eles Que é um suporte Que eles têm lá Um suporte para atender Os criadores do YouTube E eu mandei um e-mail Para eles Dizendo para eles Olha Esse dinheiro Que eu ganhava do YouTube Não era nem para mim Era o dinheiro Que eu usava Para atender Os moradores de rua Esse dinheiro Está fazendo falta Me ajudem Volte a monetizar o canal Porque com esse dinheiro Eu comprava roupa Comprava calçada Eu comprava remédio Eu comprava quentinha Mas Deus é tão bom Que eles tiraram esse dinheiro Mas Deus não deixou faltar não Os irmãos estão mandando Mas se esse dinheiro Voltasse a entrar E ajudar mais ainda Ainda mais agora Na construção da casa do pai Porque tudo que a gente Está pegando Está botando na construção Na casa do pai A igreja Pondo a vida Assembleia de Deus Pondo a vida Ela se mantém Os irmãos Graças a Deus Os irmãos são dizimistas Eles são a obra Conhece Eu Sabe que o pastor É um pastor sério Que não Não tem amor a dinheiro Não quero dinheiro de Deus Eu quero só o dinheiro Da minha manutenção Porque hoje eu vivo da obra Eu era um empresário Mas não tenho mais nada Vendi tudo E botei tudo na obra A única coisa que eu tenho Para vender agora É o fusquinho do amor Se tiver alguém Querem comprar aí Estou querendo vender O fusquinho do amor Com telemensagem e tudo 15 mil É o que eu tenho Para vender E eu quero vender Para botar na casa do pai Eu já disse a vocês E é verdade Pode acreditar Eu não quero nada Para mim Nada Nada Eu já disse a meus filhos Não vou Quando eu morrer Vocês não procurem herança Porque não vai ficar Tudo que eu compro É para a igreja Para o ministério Pão da vida A casa do pai É da pão da vida Mas só que eu Eu separo Eu faço assim O dinheiro que entra na igreja É para a igreja Agora mesmo nós reformamos A igreja de governador Estamos abrindo O governador de Ser Rosado Que é uma cidade Que fica a 36 quilômetros daqui Então nós estamos abrindo lá Então a reforma lá Foi feita com o dinheiro Da igreja Não com o dinheiro Da casa do pai Dinheiro da igreja Então o dinheiro da igreja Mantém a igreja Mantém a minha casa Eu tiro 2 mil reais por mês Porque na minha casa Também come os moradores de rua Os irmãos que vêm para cá Todos se alimentam aqui Graças a Deus Não falta Eu recebo muito Muito alimento também Muitos irmãos Trazem cesta para mim Dar as famílias Trazem para mim Né Eu 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 vivo praticamente Presenteado pelos irmãos Porque hoje As roupas que eu tenho Tudo que eu tenho Fui ganho de presente Tem roupa dos Estados Unidos Da Alemanha Da França Tudo quanto é canto Para mim Graças a Deus E no Brasil também Vários irmãos vêm aqui Né E traem roupa para mim Eu não vou nem dizer os nomes não Porque são muitos né Que vêm aqui Vêm passar os dias aqui na minha casa E traz presente para a gente Então hoje eu preciso É Que vocês me ajudem a Fazer o canal crescer Porque eu estou acreditando Que tanto vai ser muito bom Para evangelizar Para alcançar mais vidas Como quando o Youtube Voltar a monetizar Que eu não sei quando é que vai ser Né Voltar a monetizar A gente vai ganhar Mais ainda Para investir na obra Aqui tudo é para a obra de Deus Irmãos Tudo 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 Amém Eu quero dizer a vocês Que eu sou sincero Com Deus E com vocês Sincero Em nome de Jesus Amados Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo A bondade do Espírito Santo Seus frutos Seus dons Seja sobre a sua vida A minha vida A vida da minha esposa Da minha família Hoje e sempre Ó Um beijo no coração Muito obrigado Por ficar com esse velhinho Aqui a essa hora Louvo a Deus Pela vida de vocês Tá bom? E pode ter certeza Eu oro por vocês Todos os dias Pessoal da Itália Acompanhando a gente Quem é que tá na Itália? Miriam Ei Miriam Minha benção de Deus Deus abençoe Querida sua vida Que maravilha Virginia Stuckman Olha aí A padeira de Jesus Tá lá em Portugal Ela faz um pão delicioso Ah meu Deus No dia que eu for a Portugal Tenho até dó da pastora Vai brigar muito comigo Que ela não gosta Que eu coma muito pão Hein Virginia Mas o pão da Virginia O pessoal tá em Portugal Estou em uma ilha Em Portugal Aonde essa ilha? Uma ilha em Portugal Raimunda Cristina Saraiva É um prazer Pra cada um de nós Pastor Amém querida Janda Almeida Tá em Portugal também Olha aí Olha a Virginia A Virginia aí Tá colocando os coraçãozinhos aí Virginia Você ficou bonita Naquela foto Aquela foto é recente Daquele quando você era mais jovem Não é Virginia Inata Toffoli Deus abençoe José Cláudio Rocha Neilda Couto Rodrigo Romero Deus abençoe Não Virginia botou Não pastor É agora É mesmo Você tá bonita daquele jeito Glória a Deus Isso é o Espírito Santo É o Espírito de Deus aí Glória a Deus Atendimento Oeste Mini Lanches Olha aí Que maravilha Maria Regina III Lucimar Santos Alessandra Silva Nádia A irmã Nádia Queridos A irmã Nádia Ela tá fazendo Ela mora na Suíça Ela é irmã Da irmã Nubinha Que é da nossa igreja Nubinha tá até lá com ela Nós temos orado Pela irmã Nádia E queremos pedir a você Que coloque ela Nas suas orações Viu Ela tem um problema De um câncer Mas vai Deus vai curar Eu creio Ela e o esposo Todos dois Deus vai curar Coloque ela Nas suas orações Olhe por ela Sou da Suíça também Tem gente dizendo aqui Que é da Suíça Quem é? É Leandra Steiger Sou da Suíça também Pastor Amém Glória a Deus Cláudia Jorgin Jorgin É isso mesmo Cláudia Nádia Nádia Rotten Rotten Ela tá dizendo Eu creio no milagre Creia Minha amada Creia porque Deus é poderoso Nós estamos pedindo Nós estamos pedindo Deus cura ela Senhor cura Deus cura Pra gente contá-lo Que foi o Senhor que fez Deus abençoe Deus abençoe Obrigado viu Do fundo do coração Muito obrigado Fica na paz do Senhor Amém Deus abençoe Dá vontade de ficar aqui Até amanhã Mas eu tenho que Vou estudar um pouquinho E ainda vou dar um cochilinho Antes do culto no lar Porque lá pelas oito horas Eu tenho que estar em pé Porque começa a chegar gente Aqui em casa Pra me atender Aqui quando eu desço O café às vezes sete horas Sete e meia Já tem oito Dez pessoas lá embaixo Pra falar comigo Pra às vezes conselho A maioria é conselho E eu vou lá Orando Orando por cada um Abençoando Amém Fica na paz Deus abençoe a todos Obrigado gente Muito obrigado Amém Amém